Olá antigo mobilistas, mais uma vez Marés Júnior apresentando um vídeo aqui no canal Classic Car Brasil pra vocês Hoje um vídeo legal hein, vocês vão ver um carro que eu fiz, isso mesmo, eu que restaurei esse carro Só que ele tá com um amigo meu, eu passei pra ele, pra ele terminar de montar os acabamentos E agora vai ser anunciado a venda, então prepara o dedão no like aí Comenta dizendo que você está achando nossos vídeos e principalmente se inscreva no nosso canal E ative o sininho para receber os vídeos e as notificações do nosso canal Classic Car Brasil Bora lá ver um Gol GT 1985 Vermelho Royal? Chama que tá pra vender hein E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.